A CIDADE NO BRASIL 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 Então, por que uma mulher vai dormir com você, e você não conhece o homem? Eu não sei. Eu sou eu. Eu sou ela. Eu sou eu. 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 Tudo bem. Ei. Não o que vem mesmo! Não o que vem mesmo! Nota em que vem mesmo! Não me jurei não. Não esquece de deixar o meu primeiro! Não esquece de deixar o meu primeiro! Você conhece você. Você não sabe o que ele não é o que ele não é. Você disse que ele não era da sua mãe. Ela estava aqui e ela estava aqui. Que ela estava aqui e ela estava aqui. Ela estava comendo muito sangra. Ela estava comendo muito sangra. Ele disse que eles seriam assim... Eu acho que ela tem muito amorosa... Eu fiz essas duas rosas para eu viver para ela... Não tem o minuto... Vamos, isso é virada... Nós vamos a falar com a bebê... Sabe o pai para falar... Meu pai é minha mãe, nossa mãe não vai falar... Mas não sabe o que o dia é, mas não vai falar... Vamos fazer essa! Vamos fazer essa! Você vai falar que você está me encherlando? Você vai voltar ao meu nome? Não, você não pode voltar ao meu nome? Não, não vai mais não, não vai! Não, não vai mais não! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Em sla 87 etc. . . U37. . Ok. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você tem que ir e pegar o intervalo. Isso é bom. Você tem que ir e pegar? Eu vou pegar a casa com a casa com a casa. Ele vai beber um pouco. Ele vai beber uma casa com a casa com a casa. Você não vai ficar com a casa com a casa? Não, mas eu não sei. Não sei, não sei. Isso é bom. Eu quero fazer isso. Eu não vou pegar. Eu vou pegar. Criu daqui é o seu nome. Eu sou eu sou do professor Brasile, Adidas e o meu pai é do meu país. Do seu nome? Cadê? Eu sou eu! Quem é isso? Sou eu sou eu, não não. Vou e fazer de novo. Eu vou falar para eu pelar. Obrigado. Amém. 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 Um bom choquem. Ah É isso aí. . . . . . . . . . Com o Sinema ela. É oRA no S-MAT? Êова ela traz ver a S-MAT mas... Mas an door to bed. Olha no touchedев o carro. Para que seja o que faz. Sinema l Portugal... É churro centres. Quem quer nunca fazer? Qu Feedeee pra vender eles? Opa tem já se sal черando? Tem várias. Ei churro 있는데ャ? Eu vou te dar uma boa 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 Não sei quando é que eu vou, não sei se senta. Essa é muito mais legal. Você não me apresenta? Que bom! Eu tenho um boi com a minha irmã e a minha irmã. Eu tenho um boi com a minha irmã e a minha irmã. Você tem um boi com você? Você tem um boi com a minha irmã? Você tem um boi com a minha irmã. Você tem um boi com a minha irmã. Para que eu aconteça uma coisa, eu gostaria de trabalhar com desafios. Businesse. A empresa que me faz isso, é isso, é que eu e a gente que faz mais que eu estou aqui. Isso, isso é isso, isso é isso. Certo. Eu vou fazer isso! Amém. 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 Amém.